Galera, 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 amor, tá gravando? Tá. Galera, é o seguinte, eu comecei a gravar esse vídeo aqui do nada porque eu tô no meio de uma invasão. É, exatamente. Eu tô invadindo a casa do Biel, do Grupo Elo, e eu quero ver o que que ele vai estar fazendo. Porque assim, eu quero ver, na verdade, o que que ele faz, porque ele fica sozinho em casa, né? Pra quem não sabe, ele fica muito tempo sozinho. E a gente tá desconfiado de que ele faz algumas coisas, de que às vezes ele tem até uma crush. Exatamente, a gente tá desconfiado de que ele tem uma crush, só que a gente não tem certeza. Então a gente faz o seguinte, eu combinei com ele de vir gravar aqui na casa dele hoje. Só que no meio do dia, assim, eu falei com ele que cancelei e tal, que eu ia vir amanhã ou depois de amanhã, só pra ele desistir da ideia de que eu viria aqui, entendeu? Pra ele esquecer que eu ia vir aqui. E ele me emprestou um controle da casa dele, esse aqui, pra eu chegar e já entrar com o carro de uma vez e parar o carro na garagem. E eu entrei agora, exatamente. Eu tava conversando com ele, ele tá aí, eu sei que ele tá aí na casa, não sei o que ele tá fazendo, é isso que eu quero descobrir. Eu já cheguei, já parei o carro com o controle, mas ele não sabe que eu cheguei, entendeu? Ele não sabe que eu entrei, porque ele acha que eu vou vir amanhã ou depois de amanhã, entendeu? Então é o seguinte, a partir de agora, meu bem, é silêncio total. Beleza. A gente tem que ficar, tipo assim, pedir que a gente não tá aqui, tá? Eu tenho que descobrir, pode ser que ele seja até aqui na sala, então a gente já tem que subir essa escada aí com cautela, fechou? Combinado. Então vamos lá, ó, sai devagar e fecha a porta devagar, tá? Pra ele não escutar. Vamos lá, vem, vem. Beleza, galera. Chegamos aqui na casa dele. E agora, amor, vem. Você vai com muito cuidado, tá, amor? Beleza. Tá, amor, cuidado. Olha lá, a porta tá fechada. Tá fechada, mas eu acho que não tá trancada, não, porque ele não costuma trancar essa porta. Ele tranca o portão aqui, mas a porta mantém fechada. Tá aberta. Tá aberta, quer dizer, não? Vem. Não tô ouvindo nada aqui dentro. Tá bem, não. Tá aberta. Tá aberta, tá aberta. Psss, psss. Vem cá, deixa eu ver se tem alguém. Eu acho que não tem ninguém aqui. Pelo menos aqui nas salas. Deixa eu com cuidado. Cuidado. Tá bom, tá bom, tá bom. Só encosta. Não precisa trancar, não. 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 Agora, se que ele esteja na cozinha, dá um abraço de silêncio. Vem. Ai, meu Deus. Não precisa trancar, não. Tá que não. Tá que não. Será? Calma, não vedi, não vedi. Não, não tá aqui, não. Será que ele tá aqui? Não, também não. Também não. Pode ser que ele esteja lá em cima. Pode ser. Espera, espera. Toma. Ele pode estar lá em cima. Também acho. Vamos ver, porque se tiver, a gente já começar a ver o que ele tá fazendo. Tá? Beleza. Vamos ver. Vem, silêncio. Ele poderia muito bem estar aqui, a gente não ia nem ver. É, é verdade. Cara, de cima. Vamos ver se ele tá aqui. Calma. Vem, silêncio. Pelo menos não tá. Vamos ver, volta ele também. Tá no quarto. Tá no quarto. Desce, desce, desce. Galera, sabe o menino que tá no quarto dele. Então a gente tem que ir lá no quarto dele. Lembra, tem uma escada, amor. Tem uma escada. A gente tem que subir a escada em silêncio, porque senão ele vai escutar a gente. Tá? Caraca. Aqui, ó. Ele tá lá em cima. Temos que ir em câmera lenta. Ele pode estar com a porta aberta escutando a gente, então cuidado. Meu Deus. Ele tá ali, desce, desce, desce. Ele saiu do quarto dele. Meu Deus do céu. Ele quase viu a gente. Tá, ele não chegou a ver. Não chegou a ver. Ele tava no quarto dele. Ele saiu do quarto dele e entrou na sala de televisão. E se ele desce? A gente dá a volta da casa. Eu não sei onde ele tá. Tô ouvindo o som da voz dele, mas eu não sei aonde ele tá. Meu Deus, ele não tá sozinho. Desce, desce, desce. Ele não tá sozinho. Ela quase me viu. Caraca. Meu Deus. Calma. Onde eu venho? Amor, o que você acha da gente por trás? Mas por trás a gente vai entrar pela sala onde a mãe dele tá. Tem que ser por aqui. Eu vou tentar entrar no quarto dele. Esconder por lá. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá aqui. Ele tá ali. É agora. Vamos entrar no quarto dele. E eu tava começando a te ver. E eu tô só jogando com o parecido. pra eles poder voltar. E eu vou jogando. O áudio pra coragem dele. Você vai continuar sem mudar. Te amo, te amo, te amo, te amo. Ele falou, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Me dá uma lista. Quase aí. Compras de coragem. Eu também. Eu achava que tinha. Mas agora eu tenho certeza. Ah, meu Deus do céu Você nem avisou que eu tava chegando Olá Olá, tudo bom? Eu sei que eu falei que eu ia vir amanhã Mas eu decidi vir hoje De surpresa Mas por que você veio hoje? Então Mas que susto, véi A Natália tá aqui comigo E a gente descobriu uma coisa Você falou do Alfa já, véi? Ainda não Não, ainda não falei do Alfa Não, a galera nem sabe de galera Ele tá falando do grupo que a gente montou de games Não, não dá pra falar ainda? Não, desculpa, desculpa Chama Alfa, mas Não, desculpa, eu não consigo guardar segredo Mas aqui Eu não consigo guardar segredo Mas você consegue Eu consigo Consegue, inclusive da sua crush Ah, que crush Eu tô falando que crush Tem crush sim, Bel Que crush Acabamos de escutar você mandando um áudio Pra um tal de amor que eu vi no nome Ah, aquilo Quem que é? Minha mãe Aham Ah, é? Sua mãe agora Você colocou amor, coração Falou te amo, te amo, te amo Quer encontrar É, por que não? Mas ela não mora com você? Não mora Então por que você tá com saudade de encontrar ela e tudo mais? Porque é muito longe do meu quarto dela, entendeu? Biel Até lá Tem que pegar Uber Biel Ela tá aqui do lado, Biel Biel Quem é sua crush? Fala, Biel Quem é sua crush? Ó, a gente viu Tá? Não tem como mais negar A gente viu A gente tá de prova Não é, amor? Super de prova Tá gravado Tá gravado A gente viu você mandando um áudio Tava escrito amor Você A gente já sabia Lá na Elo A gente já tava imaginando que você tinha uma crush Mas ninguém tinha uma prova ainda Agora eu tenho porque tá gravado Biel, tá gravado, Biel Mostra Tá gravado aqui Me mostra Biel Cadê? Quem é sua crush, Biel? Me fala pelo menos a inicial do nome dela V L J L L L mesmo? De Lá Fora Tem alguma coisa que te interessa Lá Por que tem? Não tem lá fora não Vai embora Que isso? Não é pra você poder ficar lá Biel, deixa eu te falar Você me prestou o controle Eu ia vir amanhã Mas decidi vir hoje de surpresa pra ver Ele não tem Como não tem ninguém Eu vi você mandando um áudio Pelo visto ele não quer me contar, né? Tá, ó Não, eu só falo se você parar de gravar Então se eu parar de gravar você conta? Eu falo Eu falo Caraca Putz do céu Tá, galera Se você parar de gravar eu falo Tá, então eu vou fazer o seguinte A gente pode fazer Não, eu vou desligar Eu vou desligar Não, eu vou desligar Ele vai me contar Se a gente desligar ele vai contar Galera, seguinte Eu vou desligar a câmera E ele vai me contar Aí pode ser que Lá no meu Instagram Que é arroba Brenner Sai alguma coisa Não, não Não, não Não, não é sobre isso não É sobre o grupo Alpha Sobre o grupo Alpha de jogos Só do Alpha Só do Alpha, galera Eu vou postar lá no meu Instagram Não, vamos treinar agora Vamos treinar Gente, eu vou desligar a câmera aqui Porque vai me contar Tá, o nome dela Mas, enfim Aí no meu Instagram Vai sair só do grupo Alpha Tá, quem quiser saber Entra lá É isso, gente Tchau Eu vou desligar a câmera Eu vou desligar a câmera